Fala pessoal que é o Kuro, sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa vez galera e estamos aqui de volta no Castle Story para conferir as coisas que tem de novo na atualização 1.1.10 galera Essa atualização já saiu há um tempo, mas eu acabei não fazendo um vídeo dela, mas estamos aqui hoje para um vídeo do objetivo e rapidinho mostrar para vocês o que tem de novo E primeiramente aqui vocês já podem ver, nós temos 3 portas diferentes galera Temos essa porta aqui, mais chifrinho, temos a porta comum que a gente está acostumado e a gente tem uma porta reforçadona, reforçadíssima Galera, foram adicionados novos tipos de portas para o Castle Story, agora você pode escolher uma das 3 Essa aqui é a porta mais rápida de fazer, mas ela tem metade da vida da porta normal, dá para ver né, que ela é meio quebrada Temos a porta normal que a gente está acostumado e temos a porta reenforçada que tem o dobro de vida da porta normal Isso aqui vai né, vai decoração, eu não acredito que alguém vai usar isso aqui para outra coisa que seja decoração né, eu sei que vocês estejam desesperados Para batalha né, isso aqui é uma boa pedida para as batalhas, vamos ver aqui quanto cada uma dessas portas custam né Reinforced Door Não me mostra? Maravilha, é isso que eu queria Eu adoro não saber o quanto precisa para fazer as coisas Mas eu sei que ela é algumas coisinhas, deixa eu ver aqui que eu tenho salvo Salvo, cadê? Reinforced Door Aqui ó, a primeira porta são apenas 3 planks para fazer, tipo é muito barato E a segunda são 3 planks e 3 engostes de metal Então essa aqui é um pouco mais cara, mas eu acredito que ela seja bem melhor né, bem melhor mesmo Então essas aqui são as portas, vamos dar a volta aqui no nosso muro estranho para ver o que tem de novo deste lado galera E olha só, vocês viram que eu fechei aqui? Porque né, eu não queria mostrar, não queria dar spam enquanto eu falava do outro Mas é o seguinte galera, o Castle Story investiu bem também em blocos de decoração Vocês podem ver aqui que tem novos tipos de coluna, esse aqui é o tipo normal E temos todos esses outros aqui para a gente trabalhar também Então você que gosta de construir um Castle Story, você vai ter outras opções de coluna para estar fazendo suas construções Temos também outros tipos de escada né, dá para ver esse aqui no canto Bem interessante, eu ainda não sei como eu aplicaria isso aqui Mas essa aqui é uma que vai ajudar o pessoal E essa aqui é interessante também, só que eu não sei como eu usaria né Então vamos pular dois blocos e vir para cá Temos agora mais blocos de decoração Nós temos quadros, temos o quadro grande, o quadro comprido, o pequenininho e o quadro alto Todas as pinturas, nossa tem trinchão Todas as pinturas muito bonitas, olha só Caramba, olha aqui HD High Resolution High Resolution O que é isso aqui? É um Castle... Caramba Ok, se isso aqui for possível de construir Eu dou uma bala Isso aqui é já a imagem normal do começo do jogo E essa aqui é uma nova pintura Temos aqui decoraçãozinha, então você que gosta de construir e decorar as coisas está aí E você também tem janelas Nós temos a pequena janela e a tal A janela alta né Vamos tirar esse pedaço de muro aqui Para vocês conseguirem ver melhor né Vamos retirar tudo aqui Para vocês verem que dá para ver do outro lado Vamos lá, tira esse muro daqui Vamos ver, vamos olhar Olha só, dá para a gente dar uma conferida no que eles estão fazendo ali no fundo Eles estão andando pensando na vida, no universo né E tá aí galera, esse aqui é essencialmente o que tem de mais básico E a coisa nova também que vocês podem ver é que tem um bioma de gelo agora Os mapas de neve chegaram oficialmente para cá Estamos aqui no mapa relics Eu estou no modo sandbox que eu só queria montar essas coisinhas aqui Para mostrar para vocês galera E esperem por grandes coisas Porque já que são um mapa novo Isso significa um reino novo Mas galera, então isso aqui são as atualizações São as portas novas e blocos decorativos novos para você trabalhar Também temos mais algumas coisas do log né Eles mudaram um pouco de dano, esse tipo de coisa Mas eu acho que não é tão interessante assim De estar mostrando para vocês no vídeo, certo? Então é isso aí galera, essa foi a atualização Temos portas novas e blocos decorativos E um grande bioma de neve novo para a gente explorar Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, deixa aquele like para aquela força Deixa o like aí Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos E é isso aí galera, um grande abraço E fiquem espertos no próximo reino que está por vir Um grande abraço e fiquem bem Um grande abraço e fiquem bem